Asag is here! Asag is here! Asag is here! Pera aí que eu já olho agora Esse aí deixa no reaction Depois eu vejo Tem que fazer aqui meus 7 turnos restantes Senão nunca vai chegar sem invasão Depois vai chegar os cara aí Porra, Asag, sem invasão nunca acontece Pera, já vem do Solight todo dia aqui Nunca aparece invasão Não tá nem ativado essa merda aí O bagulho é louco Você é tão poderoso Asag, asag, asag! E traz-me fria para mim Quando você se sentiu merda Lembre-se que você não foi o idealizador Do vídeo da privada Que literalmente agora o cara deve estar morando em uma mansão É a dynastia 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 Três, rei de Nehekarra A dynastia A dynastia A dynastia É a dynastia É a dynastia Pega tudo Pega tudo Dynastia Sim É isso que eu já te passo frota, eu preciso recrutar uma galera que eu perdi aqui O rei do rei! Sua estratégia bold, rei dos tombs O tiktok vai ser banido, em algum momento esse povo não vai deixar de desistir A menos que seja confortável a geração de retardado que está saindo dele Acho que está também O rei supremo, que eu vou convidar para seu rei Para a guerra, para Nehekara Eu instalei uma vez para ver se vale a pena postar uns shorts lá para os clipes do canal Inclusive eu quase não faço mais melhores clipes porque não tem clip cortado do jogo Ninguém clipa no meu canal, infelizmente Triste E eu postei lá uns clipes no tiktok e falei Cara, eu usei aquilo ali por 3, 4 dias e eu já tive danos cerebrais Aí eu pulei fora, falei não, não dá Realmente não dá Realmente não dá Realmente não dá Fiquei muito feliz que ontem eu baixei a ultima live de Valhalla que eu joguei Que eu vou jogar obviamente Que aí eu não vou precisar editar mais nada desse jogo Porque meu deus, não aguento mais ver Valhalla na minha frente Se eu acabar morrendo na vida real e aparecer Valhalla na minha frente eu vou falar para Odin Odin, não, por favor não Não, eu já passei por isso Odin, não quero velho Mais 70 horas não Odin Odin O que? O que? O que? O que? O que você quer? Você está agressando? Claro que você pode confiar em mim e na minha equipa. Sim, o vento bateu! 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 Vlade, Vlade! Desculpe do poder! O que é que é a sua alma? É melhor eu já matar. Mato e destruição! Tratou-se a sua alma. Eu quero a sua alma. Campeon da escuridão! Campeon da escuridão! Sim, todos vão me conhecer e gritar! Reino da escuridão! Eles vão servir! Eu relico a oportunidade! O que você quer! Isso deveria ser importante! Sim! Eu só vou! Desligue-la para mim! Pronto, eu vou ser todo poderoso! Tudo morre! Você tenta! Você tenta! Eu tento! Veja o que! Veja como nos olhos estão nos esforços! Onde está isso? Onde está a escuridão! Onde está a escuridão! Onde está a escuridão! Onde está a escuridão! Não tem um stack de monstros aí! Esse aqui é para você que pensou isso aí! O que é isso aqui? Homem cinzas! Muito legal! O que é isso aqui? Onde está a escuridão! Onde está a escuridão? Onde está a escuridão? Hum… Eu gosto desse cara aqui! Onde está a escuridão! Não, de pistola Morteiro Morteiro é interessante, mas nesse exército aqui não Colossus Necrofex Aí sim Aí aqui agora No local Golem Morgast Esfinge Necrosfinge O que temos para construir aí? Esse aqui no level 1 não tem muito o que fazer Esse eu já vou passar para o Noctears Mas não agora, então pastor Meu Deus, compraram uma pizza Não sei se dá para ver aqui Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês Meu irmão mandou foto aqui Olha o tamanho da pizza, gente Pera, dá para ver? Sabe aquela pizza por metro? Olha aí Meu Deus do céu Tá, agora fiquei com fome também, né? Não, ela está fazendo festa lá no fundo, parece Ela vai para Portugal Logo logo Aí está tendo festinha de despedida É, por tempo Quantos metros tem aí O seu tamanho Eu vou, mas Vai sobrar, cara Ninguém vai comer tudo isso aqui sozinho não Tá doido de comer tudo isso aqui, velho Vai ser minha refeição livre da semana Basicamente Se bem que eu tenho que ir para o aniversário também Nossa É, mas está de boa Importante que eu estou indo para a academia todo dia, praticamente Cada dia eu estou aperfeiçoando mais minha arte de fazer hambúrguer Daqui a pouco eu estou abrindo uma hamburgueria O meu hambúrguerzinho da janta está Está top Exatamente É, por isso que a gente faz academia, para não morrer A real é que a gente faz academia para poder comer o que a gente quiser Quando a gente quiser Esse é o importante O foda é você não fazer nada e comer Eu não aguento mais ficar surdo, mano Mas eu estou sentindo que está melhorando Porque eu estou escutando mais sons do jogo Do lado esquerdo do fone agora Antes eu estava escutando tudo do direito Mas agora eu já consigo escutar algumas coisas do esquerdo Tanto a música quanto durante a batalha Eu já escuto, na verdade Só que é muito baixo Mas no fone dava quase nada De retorno Se o lado direito for para o saco, aí desiste Eu vou me jogar de algum lugar Brincadeira, não é lógico que não, está doido Está doido Eu vou lá pegar a pizza, então Já que eu fui solicitado para essa harta tarefa Eu terei que Terei que ir lá ajudar nessa missão Qual seria o nome do truck do hambúrguer do Zang? Putz, sei lá Muito difícil dar nome para as coisas Tanto que tem região que só copia o nome de algum desenho Tipo, pegar algum bom lanche Foda-se O necromancer... é... Ageless É tipo... com idade avançada O necromancer com idade avançada Halsey se tornou mais do que um homem Ele é um nome a se temer Que ele mantém para assustar as crianças das próximas gerações Ele ganhou mais 10% de resistência global Resistência de fogo Resistência magia Resistência projéteis E resistência física para o de Aether Hum... Não, o facção do vassalo do Nakai está vivo ainda Mas o Nakai não está vivo Que fase Ah, sobrou não, mano Cheguei lá e já estava na metade, velho Quer ver? Achei que tinha pouca gente O bagulho é louco Com pizza a galera não brinca não, velho É muito bom E mais E mais Que fase Joel É muito bom A gente Eu vou morrer E quando tiver Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Repetir Eu vou me Ah! E o que Eu vou morrer Ataque e destrói! Ataque e destrói! A Hikara será minha! Por os deuses! Ataque e destrói! O que você quer, Thrawn? Nada vai impedir ele! Ataque e destrói! 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 Vocês estão atrevendo com tentar mais gasolina e destrói! Para cumprisar mais dicas e destrói! Aqui em casa! Isso acontece! Ambos de fulis. Cale esses rexos. Não é provavelmente. Quatro full stacks vindo pra briga aqui. Inclusive o anãozinho pirata bonitinho. O que é inimaginável? Tudo morre. Bom, o Simmer deu uma passada empurrada. Dá pra tocar aqui agora. Sem meus problemas. Ele é uma pizza na moldura de quadro chinês. Mas como é que eles têm esse quarto quadro? E aí, cadê seu deus agora? Você tenta! Expandir as portas selvagens. Associação! Se Deus não existe, quem que transporta a pizza por metro? Pegue-os para o nosso abraço necrótico. Deixe-os. Segure-os! Segure-os! Atenção! Atenção! Se você mora de uma distância! Atenção! Atenção! O que é o Exército? Atenção! Você mora de uma distância! Se você mora... O que é que eles são? Lei da noite. Lei da noite. Mais forte do que a morte. Eu vou enslaver o mundo! A gente olha para a pizza e fala Pizza, encolha para você caber na caixa. Que é assim que o Tangerio fez com ela, né? Grande Tangerina. Find my Haren. Aí sim. Então eu vou enslaver. Ok. Por agora. Dugan. Pronto. Through the shadows. Submite. O rei do 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 rei. Pelo menos. Eles vão servir. Isso melhor ser importante. Ela só é muito enrolada, como tudo que ela faz. Ah, saiu a segunda temporada também dublado? Demoraram mais ainda só, mas... Lançou finalmente. Eu tava até segurando de assistir a... As outras temporadas que eu não tinha visto ainda, porque eu queria ver dublado. Mas tá demorando muito pra sair, vou assistir essa porra legirada mesmo. Eu gosto da dublagem do Demon Slayer, é muito bem feita. Fala que esse turno demora tanto que até agora eu não consegui dar uma garfada na pizza que fui pegar. Que ponto chegamos. Porra, meu. Não aqueba, velho. A pergunta, por que eu não faço campanha assim muito longa no canal? É por isso aqui, gente. Que olha, tem que ter um saco inacreditável. Tem que ter um saco, velho. Deve ter um saco inacreditável nesse efeito. Mas é por isso aqui mesmo. Tá vendo, velho. Acho que o cara não tem que esperar o cerco não, velho. Tá um bagulho salgado da porra, velho, nossa senhora, meu Deus, eu não sei se eu tô descalibrado de comer coisa besteira assim, depois de duas semanas de comer besteira nenhuma, vamos mais a pizza salgada, cara, eu contei lá mais o de oito sabores, velho, aquela tinha peperoni, frango, calabresa, mussarela, enfim, tinha mais de oito, eu não lembro de todas agora, é muito nome, nossa, até se tem que comer pizza por tanto tempo, velho. Vixe, mesmo que eu pare de pegar a cidade, velho, não adianta. Total War, se você parar de atacar no turno que seja, você se fodeu. Isso vale pra qualquer Total War. O cara veio aqui com 3 stack, né? Se fosse batalha de cidade pequena, dava até pra defender, velho. Ah, isso aqui não bota muita fé não, mas vamos lá lutar, velho. Zona nãozinha que vai dar trabalho. Não gosto de deixar nada sobrando no meu prato, velho. É, amigos, vamos mamar com certeza essa batalha aqui, velho, sem muitas esperanças. É, amigos, tem muita não pra bater, velho. O que vai ficar com eu? Nossa, esses caras pular no fundo aí no juízo tem de ficar mais perto, velho. O que vamos lá? Pelo menos nós vamos pasó. Vamos lá! Fala. 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 Pra cima deles. Vambora. Eu vou tentar juntar mais, estou com a espada de Kane aqui. Eu vou tentar juntar os seus rios! Lyssa! Lens de Deus! A cavalaria lhe tadinha, vá bom! Eu tenho que usar essa beleza aqui, se não... O que é que é isso? O que é isso? Eu vou matar aqui mesmo O que é isso? 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 Vai derreter e vira o anão branco É só atirar, não precisa ir no melee com ele não Vai derreter, vai derreter F, espada de Kain Usei pouco, mas foi divertido Tem um herói lendário também Eu não gosto de fazer exército só de herói, facilita muito a batalha F, espada de Kain F, espada de Kain Vai derreter Uma saravada de bala, a gente mata aqui Uma saravada de bala É só atirar Tinha de ser Não tem mais Tinha de ser É só atirar Não tem mais Tinha de ser Você não pode tirar 60 de vida? Vocês tão brincando comigo Eu sempre vou tirar detention Tem que esperar Não vai conseguir tirar, mano. Catapult, é com vocês. Um tiro na cabeça do anão branco. Vamos matar ele. Matou. Um tiro na cabeça. Toma, mano. Olha o tanto de herói aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com o anão branco. Nove que eu matei. É muito herói, mano. Ah, foi boa. Foi boa a batalha, boa a batalha. Vai matar boa parte do exército dele. Tá bom demais. Fazer um exército com vinte heróis agora pra pegar ele. O mundo se tapou. Vigário sempre diz, velho. Sempre nos alertou sobre isso. Cê tá podre. Cê tá podre e só piora. Cê tá podre e só piora. Cê tá podre e só piora. Ele ia ganhar uma grana com o palestra, viu? Falar pra cê. Ia ganhar uma grana com o palestra, entendeu? Cê tá podre. O cara tem a oratória pra mostrar a verdade do mundo podre. É absolutamente do nada assim também. Eu não sei se ele puxou isso de outra pessoa, mas, cara... Cê senta pra conversar com ele. No caso, quando a gente jogava Ragnarok o dia inteiro, né? Cê senta ali pra ficar com ele duas horas fazendo alguma coisa junto. Falou que o cara já mandou duas teses de doutorado ali, né? Só falando merda. É engraçado demais. É pena que ele... Ele é um Grey's Anatomy da área da saúde, né? Então eu quase não tentei pra respirar. Mas é muito legal, velho. Quase pra caralho do Vigário. É pena que ele mora longe. Queria conhecer ele pessoalmente. Ele foi ferido em batalha só? Então tá vivaço ainda? Meu sangue não cai. Vão chamar outra pessoa aqui. Vão chamar outra pessoa aqui. Vão chamar outra pessoa aqui. Dynastia! Vocês que não vai ter monstro lá Vocês e por ultimo Beleza Espírito de tempo Escreve-os Claro Dynastia! 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 É um insulto para o Everest Dynastia! O que é meu? Muita-os! Muita-os! Dynastia! A Valor ainda está viva Por que assim ainda está viva? Nós vamos subir Nós vamos servir Fora que eu também não consigo imaginar O bagulho de... Presencial... Parece que para narrar Presencial... Eu acho que eu não usaria Suporte de nada De... Aplicativo Nada do tipo Porque meu... Online... Online você consegue fazer tudo Puxar ficha... Tudo... Na hora ali Tá louco! Jogar sem esse apoio aí É uma mão na roda Jogar sem isso eu nem saberia O que fazer É uma mão na roda Quer consultar o livro ali A rapidinho de procurar O que é o Harker? Curta-se-se-se-se-me O polvão da massa Muita! Acho que eu nunca enfrentei esse polvão em campo aí Eu vou lutar com ele Só para vocês verem o tamanho da criança Dá para ter uma noção aí Nagashi deve bater... No topo dele aqui praticamente Cadê o bichão? O tamanho do bichão velho Isso aqui é basicamente um polvo que também quer virar deus Todo mundo quer virar deus em RPG né velho? A regra é essa A morro em campo Jack Então já vai virar deus Glutosh Ele vai que eu preciso de alguma coisa na minha ficha de monstro. Tem uns bolsominis teorizando que o Nine tá morno e que tem um cara usando uma máscara representando ele. Eu tava assistindo ontem antes de dormir a live da MBL aqui e aí ele estava infiltrado nesse grupo de fanático de político retardado. E aí os caras estavam debatendo o plano para desmascarar o Nine falso. E aí tem um plano que eles estão fazendo aí que é o plano dos vagalumes. Comprar um monte de lanterna verde para sinalizar que eles ainda não desistiram para ligar na casa deles. Quando você vê uma lanterna verde ligada na casa das pessoas, não é uma lanterna verde. É um patriota. Patriota esperançoso ainda. Não é uma lanterna verde. Você vê? Mano, é um brasileiro não dá, velho. Não dá, velho. Ah, eles estavam jogando Dark Souls e fui ver lá o que tava acontecendo. De noite eles faziam as lives de gameplay. Vampire! Não me macha! Meuuu Deus! O que tá acontecendo? O que é isso? Vamos dar um beijinho. Ah, tem que se preparar da vida. Será que vai contar, né? Normalmente não conta o herói de morte para esses kills. Frenzy sangue! Frenzy sangue! Dança do desespero? Dança então! Dança gatinho, dança! Não tinha visto isso aqui não. Que papua! Será que é aquela habilidade lendária do Reino do Caos? Eu acho que é. Aquelas magias que aparecendo quando vocês lutaram nos desertos do Caos. Essa é a segunda vez que a gente está lutando ele. O efeito é muito foda. Infelizmente agora tem mod que você pode usar essas magias na campanha. Não estou usando ele ainda porque lançaram no meio da campanha. No Senado, mais ainda que eu não confio. O que é Bog Slayer? Deixa eu ver... Essa noite... Estou explodindo. Estou explodindo. Você tenta! Cinco turnos... Acho que vai dar basicamente o tempo mesmo esses cinco turnos aqui. Eu estou tentando jogar rápido ainda. Não sei se está parecendo, mas eu realmente estou tentando jogar rápido. Tem batalha que tem que lutar, não tem jeito. É tipo aqui, derrota. Eu tenho que lutar. Não é derrota, nem ferrando. O Azai deita esses caras na porrada. Já provamos isso. Vamos lá. Tirar o último stack do Vestus. Vamos lá. Tirar o último stack do Vestus. Vamos lá. Tirar o último stack do Vestus. Vamos lá. Tires. Tires, Becaux. Reforma. Tires. É cara, sei lá Eu não boto muita fé no nosso Senado Não, porque o nosso Senado é uma piada Pronta Só pegar aí As investigações de Senado que teve A piada que foi Fora que o Senado fez a maior merda dos últimos, sei lá Acho que é a última merda desde que começou a República De não ter apoiado lá o bagulho da lavatoga Pra investigar o judiciário Depois disso, amigos, só pra baixo Também tem isso, Nelly É pior que eu tava vendo um vídeo hoje Sabe aquele vídeo que você vê que você nem acredita Que esse vídeo existe na internet E tem um cara que faz esse tipo de coisa É um canal de um cara Que ele visita os lugares mais perigosos do mundo E filma, então tipo, ele entra em uma boca de fumo Sinistra em um país, foda-se E vai lá filmar como é a sociedade dos caras lá dentro E ele fica elogiando os caras Ele achando tudo bonito, falando Nossa, olha como o cara é gente boa Não dá, assim, o cara é gringo Eu assisti aquilo ali Eu tava um nojo Aí o que eu tava assistindo ele tava numa favela do Rio de Janeiro Não, olha isso aqui, os caras morrem gente boa Isso aqui Fudei, cara Eu queria que tivesse um modelo de Orc Zumbi Tambletop, dá pra usar legal Eu só ia pegando miniatura no Tambletop Vem tantas ideias de campanha pra fazer Aí eu lembro que a minha nem acabou ainda Eu falei, então vai demorar um pouco pra usar Até lá eu esqueci E aí E aí E aí E aí E aí O que é o cara da... Tem o olho da tempestade lá, né? Vou pegar só com um orc, por exemplo. Toma! Teve um vídeo desse cara também, que ele foi na Cracolândia. Teve um vídeo que ele foi lá. É vergonhoso, é vergonhoso. Vergonhoso primeiro, que eu boguei no Brasil, óbvio. E segundo, porque o cara acha bonito o lugar ainda. O que é o cara? 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 X1 de gigante, X1 de gigantes. Aqui vem um novo challenger. X1 lixo. Toma! Toma de novo. Toma de novo. Toma na costela, otário. Toma uma cabeçada aí, ué! Acho muito legal as animais. Tá bom! Tá Procaparando, X1 aqui, ué! Aí, foto. O que é isso? Pichador é um negócio que eu não entendo Gente que acha bonito, sério Ai não, mas é arte Pô, beleza, é arte então Espera alguém te contratar e você vai lá e picha Eu não quero ver isso na rua Eu só acho que eu estou num presídio O que é isso? 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 e não tem autorização por fazer no lugar, é errado de qualquer forma, né? Grafite, pelo menos você entende o que o desenho quer passar, mas pichação, o bagulho é feio, velho. Tem até um aqui que na cidade o prefeito tinha uma parede cinza numa avenida aqui, né? Aí ele contratou um monte de artistas da cidade e deixou eles lá fazer tipo o sábado inteiro fazendo grafite. Então tem vários desenhos lá agora, muito bonito, velho, ficou muito bonito o resultado. Quando o negócio é feito direito, meu, fica lindo. Agora quando é maderna, aí é crime, velho. ... ... ... ... ... ... Cabeçada, cabeçada, cabeçada Ou não Pra você quiser, gigante, é só finalizar Pimba Cabeçada, cabeçada Mas grafite é bonito mesmo quando é bem feito Fichação que eu falo é aquelas letras sem sentido nenhum Colocando mensagens de discurso político em qualquer lugar do mundo Ou escrevendo assim, sei lá, defendendo criminoso, mas isso é muito feio, velho, muito feio Mas é o que o tio falou agora há pouco aí, né? Meu, na casa dos outros ninguém faz, né? Quer dizer, na casa dele ninguém não faz, mas na dos outros aí ele acha lindo Ou em espaço público também, tudo errado Pegaçada 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 A guerra está aqui O que? Pegaçada 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 A primeira coisa que eu penso quando eu vejo uma pichação é que eu falo, é retardado, independente do que ele escreveu, o que ele desenhou, ele fala, é retardado. Agora, tipo, tem diversas casas que quando você contrata alguém vai fazer, né? O cara vai lá, tem um muro ali, ah, vou contratar alguém pra fazer um grafite foda, bom, beleza, contrata, a casa é sua, mas eles é, mano. Aí o cara contrata, faz um trabalho foda, fica lindo, olha esse grafite que foda, velho. Agora, meu, baderna nunca dá certo. Exatamente, é pra enfeitar o lugar, mas esse tipo de coisa. A famosa arte urbana, grafite é pra isso, velho. Tinha até uma, eu não sei se era no Bahia, tá em Angabaú em São Paulo, que tinha uns grafite lá e depois pintaram tudo de cinza. Assim, se não teve ordem da prefeitura pra fazer, tá certo, pintar de cinza mesmo. Agora, se tinha, eu acho que vacilo. Na verdade, não, eu confundi. Aí em Angabaú tinha um monte de árvores, tinha tudo e agora é só asfalto que tem lá. Agora é só asfalto que tem lá. Aí só tem asfalto lá agora, tá feião, velho. Confundi as histórias, desculpa. Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. É tão muito ch Nord! Estou Новária em你是illaume, você está fechando todas as fortes. Háикуis! Peguei a esquina para tirar aquela toy level 4 que está minando a gente, acabou